A previsão da entrega do Aeroporto Internacional de Olímpia é 2026. A área fica a 30 quilômetros de Rio Preto e a 20 da instância turística. O projeto é um dos pilares para transformar o município em destino turístico nacional e internacional. A corrida agora para o início das obras do Aeroporto Internacional de Olímpia é por investidores. Agora com a outorga nós vamos voltar a conversar com os interessados em potencial, que são as empresas que trabalham com terminais de passageiros, com operação com passageiros e também com operação de carga. Então, projeto de um lado, estruturação financeira do outro lado para poder iniciar as contratações. A área onde será construído o aeroporto fica a próxima rodovia Assis-Chateaubriand, a 30 quilômetros de Rio Preto e 20 quilômetros de Olímpia. A pista para pouso e decolagem das aeronaves terá 2.200 metros de comprimento e 45 metros de largura. A autorização para a construção do aeroporto foi publicada ontem no Diário Oficial da União. No ano passado, o prefeito Fernando Cunha já havia decretado a área de utilidade pública. O valor do projeto é de 100 milhões de reais e a concessão será por 35 anos. Nós imaginamos que nós deveremos trabalhar por um ano para poder fazer os projetos detalhados, projetos executivos, né? E também a estruturação financeira e aí passar para as contratações. Um horizonte de 4 anos a gente tem como razoável possível para que a gente tenha aeronaves pousando aqui e decolando com os nossos turistas. Considerado o segundo maior município do estado em número de leitos de hospedagem e com o parque aquático mais visitado da América Latina, Olímpia recebe turistas de várias partes do Brasil e do mundo. Para quem vem de longe, a melhor forma de chegar até a instância turística é pelo aeroporto de Rio Preto. Mas somente 3% dos turistas que visitam a cidade utilizam o transporte aéreo. Segundo o prefeito de Olímpia, o objetivo é que o aeroporto atinja 500 mil operações por ano quando for inaugurado. Abre para todo o norte paulista, né? Por interior paulista, a perspectiva de ter um aeroporto com voos internacionais. Não ficar centrado em Viracopos e em Cumbica, né? Isso pensando em 30 anos, olhando para o futuro, né? Eu acho que a gente tem que pensar para o futuro da região, né? A região metropolitana de Rio Preto, né? Ela não vai parar de crescer e é progressista. E daqui a 10, 20 anos nós teremos voos, né? Que podem sair daqui para ir para Miami, né? Que podem sair daqui para Buenos Aires, né? É isso que a gente imagina no longo prazo.